E o governador reeleito, Beto Richa, está aqui conosco nos estúdios e participa ao vivo do Jornal Tarobá. Governador, boa noite para o senhor. Boa noite. Parabéns pela reeleição. Muito obrigado. Notícia boa essa, mas a gente já começa a puxar para a segurança pública, as rebeliões que o senhor tem enfrentado aí nos últimos tempos e anunciou algumas medidas. O que o senhor espera daqui para frente? Londrina até, teoricamente, conteve uma no dia de ontem. Bom, na verdade, é uma onda de rebeliões que tem assolado as nossas penitenciárias do estado do Paraná, assim como vemos a grande onda de incêndio a ônibus lá em Santa Catarina, aterrorizando as pessoas nas ruas. E nós tomamos medidas mais enérgicas. Primeiro, na Polícia Civil, uma investigação que está em curso, tomando depoimentos para tentar identificar líderes destas rebeliões, pessoas que possam estar envolvidas na orquestração de rebeliões em penitenciárias e também a presença de policiais militares em algumas penitenciárias para conter ou intimidar novas rebeliões no estado do Paraná. E, além disso, medidas que visam acabar com essas rebeliões, também encaminhando ao Ministério Público, formando algumas comissões, determinando as companhias de telefonia, o bloqueio de sinal telefônico no entorno destas penitenciárias, enfim, algumas medidas que eu acho que vão surtir um grande efeito. E vocês admitem a participação do PCC nessas rebeliões? Nas primeiras, nós não identificamos. Mas, por outro lado, também, a gente tem que sempre estar apreensivo em relação a esta possibilidade. Haja vista que ainda não identificamos os responsáveis. Então, qualquer um, qualquer facção pode ser suspeita nesse momento. Como é que o governador vê a reivindicação dos agentes que trabalham no sistema? Olha, até um certo ponto, eu compreendo, mas, por outro lado, tem um forte cunho político nessa situação. É um sindicato também que tem orientação partidária. Agora mesmo em Londrina, caminhando no calçadão, encontrei um agente penitenciário que diz, ó, nós não seguimos as orientações do sindicato. Nós estamos acreditando no governo, confiando, inclusive me coloquei à disposição. Se quiserem formar uma comissão, mesmo sem o sindicato, estou à disposição para recebê-los, a nossa secretária de Justiça, da mesma forma. E eles, na primeira reunião que tiveram comigo, nas primeiras rebeliões, logo depois da rebelião de Cascavel e aqui na penitenciária central, admitiram que recebe um bom salário com os reajustes que o nosso governo concedeu aos agentes, mas alguns pontos específicos precisavam ser resolvidos. E encaminhei toda a pauta de reivindicação dos agentes penitenciários. Em seguida, anunciaram uma greve, que logo foi decretada ilegal pelo Tribunal de Justiça e ela acabou não acontecendo. Então, é lamentável que muitos sindicatos tenham um viés político partidário e não a sua função original, legítima, que é defender os interesses da classe que representa. Eles colocaram a questão de superlotação, governador, e o senhor teve alguma dificuldade em construir novas unidades prisionais? Como é que vai ser daqui para frente? Superlotação em nenhuma penitenciária, inclusive em Cascavel, onde tivemos alguns detentos mortos, lá tinham cento e poucas vagas ociosas. E agora nós temos 20 penitenciárias em construção, algumas em ampliação e outras construção completa, nova. E com isso nós vamos diminuir a lotação que temos em delegacias, porque eu assumi o Estado com a pior situação prisional do Brasil. Isso é um dado que foi divulgado pelo Ministério da Justiça. Já tiramos, a partir de Curitiba e também da região metropolitana, os detentos dessas delegacias, encaminhando-os para a penitenciária. E, de resto, ficando pronta essas 20 obras, nós vamos resolver a situação em delegacias, em todas as delegacias do Estado do Paraná. Aqui em Londrina tem uma em construção, não é? Sim. Uma cadeia ponta. Aqui em Ponta Grossa. Tinha um problema de encontrar pedras ali. Isso aí já foi resolvido, governador? Me parece que sim. Já estamos resolvendo, essas 20 estão embora na campanha, disseram que nós estávamos perdendo o recurso federal pela não haver projeto, não ter licitado. Já foi tudo licitado, já está em obras, as primeiras vamos começar a inaugurar já a partir do ano que vem. Resolvendo definitivamente essa situação de superlotação em delegacias no Estado. Inclusive teve o projeto das tornozeleiras, claro que está recente. 5 mil tornozeleiras foram licitadas na minha administração. Recentemente, sabe quem levou a primeira? Paulo Roberto Costa. Por pedido da Justiça Federal, que não tinha tornozeleira, a primeira foi uma sessão do governo, um empréstimo para a Justiça Federal usar lá no Paulo Roberto Costa, na sua prisão domiciliar. Agora, mudando um pouquinho da segurança pública, o senhor tem obras ainda em andamento aqui, PR 445? PR 445, a questão da duplicação da PR 445 até Mauar da Serra, como é que vai ficar isso no seu próximo governo? Você pode observar que as demandas nunca terminam, né? A maior demanda de Londrina há muitos anos ou décadas era a duplicação desse trecho urbano da 445. 17 quilômetros foi a principal reivindicação logo que assumiu o governo, topei essa parada, fui identificar recursos para fazer esta obra de quase 100 milhões de reais. Todo mês é uma dificuldade tremenda para honrar esses compromissos e não deixar essa obra parar. E nem bem a obra está pronta, já surgiu uma nova demanda que é levar a duplicação até o Trevo de Mauá. Lembrando que as obras já começaram da Rodovia do Café, duplicação completa de Ponta Grossa até Apucarana. E se a gente conseguir duplicar esse trecho, vamos poder sair aqui de Londrina até a capital, até o litoral do estado e percorrer todo esse trecho em pista dupla. Vai ser uma maravilha. Mas temos que identificar recursos. Hoje, nenhuma administração, seja municipal, estadual, federal, tem condições de investimentos em obras de infraestrutura de grande porte, como essa, por exemplo. Então, vamos identificar algum modelo, uma parceria público-privada, o que é possível, e discutir de forma democrática e transparente com a sociedade de Londrina. Como fizemos na 323, que é o trecho ainda mais congestionado de todo o estado do Paraná. Já fizemos a licitação e, em breve, começam as obras de duplicação, lá de Maringá até Francisco Alves. Cerca de 220 ou 230 quilômetros. 41 viadutos e trincheiras, pistas marginais, passarelas e vai ser um dos melhores projetos rodoviários do Brasil. Esse modelo não dá para aplicar nesse segmento de Londrina até Mauá? Poderia. Tem estudos nessa linha? Então, nós tivemos, veja só, Fernando, tivemos duas audiências públicas e a lei não exige, mas fizemos questão para discutir com a sociedade. Fizemos uma audiência pública em Cianorte e outra lá em Morama. Uma maravilha. Unanimidade. Todos aceitaram o modelo oferecido pelo estado para ter a duplicação dessa rodovia, porque não suportam mais uma rodovia sobrecarregada e que traz transtornos e acidentes quase que diários. Tá bom.